Bom dia, combatentes e amigos, vou fazer mais um videozinho hoje em cima da seguinte pergunta que as pessoas têm me feito, na verdade fizeram várias vezes, mas é melhor fazer uma luta só a vida inteira ou fazer várias lutas? Olha só, existem algumas coisas para pensar. Se você tem tempo livre, você não está trabalhando, não está estudando, ou você como eu, como profissional que se dedica às artes marciais, defesa pessoal e segurança, não tem nenhuma razão para você fazer uma coisa só, nenhuma, absolutamente nenhuma. Ah, porque essa arte é perfeita e aí eu só vou fazer essa luta, olha só, isso aí é uma besteira. O professor que faz para você é porque ele tem medo de perder você para outra luta, isso aí esquece. Aqui no combato você pode fazer a luta que você quiser, é a vontade e tanto, e é por isso que a gente oferece um monte de opções no mesmo pacote na academia, que o cara pode fazer combato, calhe, silate, boxe, filipino, quempô, às vezes o cara até de sacos ripô, o cara cansei de calhe, cansei de silate, cansei de combato, cansei de quempô, cansei de boxe de filipino, ele pode trocar de luta faz uma semana, duas, um mês ou dois em outra luta e não gastou nada e ele continua em atividade, ele não para de fazer. Aliás, essa razão, por exemplo, é que faz as pessoas estarem fazendo uma musculação e vai para o crossfit, do crossfit vai para a musculação, ou vai para outro tipo de treinamento funcional, ou vai para powerlifting e tal, porque cansa fazer a mesma coisa, então você trocando de luta, você continua melhorando e é motivador. Então, você está fazendo o Muay Thai, pô, quer aprender alguma coisa nova, você pode vir para o combate, quer aprender armas, vem para o Kali e daí por diante. Olha, mas o melhor mestre é o cara que faz uma luta a sua vida inteira. Cara, a grande maioria das pessoas que trabalham com artes marciais tem uma segunda profissão, não é o meu caso. Eu sou analista de sistemas, também posso trabalhar como jornalista, mas eu abandonei completamente pelo objetivo, pelo foco e a meta é pelo combate, eu vivo para isso, acabou. 24 horas para isso. Então, as pessoas assim, nesse caso, eu tenho tempo para estudar, eu continuo estudando coisas novas, estou estudando o Kipo, estou aprendendo coisas novas, graças ao mestre Márcio Atalaia e eu estou indo para frente, eu estou trazendo desconhecimento para o combate para melhorar, claro que no livro vai lá escrito, mestre Márcio Atalaia, técnica de Kipo Portal, a gente foi, colaborou por causa disso e abre as minhas opções para ver outras visões de outras ideias de outras pessoas. E eu acho importante que o praticante de arte Márcio Atalaia tenha essa visão também. Ah, não, mas aí o meu mestre só fez isso a vida inteira. Olha só, o artista Márcio Atalaia mais conhecido do mundo atualmente, fora o vivo, né, porque o Bruce Lee já morreu, talvez seja o Dani Nozanto. O Dani Nozanto, ele ensina pessoalmente Muay Thai, Kali, Silat, Boxe Filipino, Jitkundu e Jiu Jitsu Brasileiro, que ele é preto também, aos 80 anos na academia dele, né. Não existe problema nenhum em você ensinar várias lutas assim, como você fazer dança de salão, não, só ensino forró, não ensino funk, só ensino soltinho, não ensino, não, você pode ensinar tudo, você tem tempo para estudar, você tem tempo para passar, tá. Essa é a dúvida. Bom, gostaram do vídeo, acharam que ele foi importante, que minha opinião foi viável, não acharam? Ótimo, vamos discutir isso também, tá aqui nos comentários. comentários, clica no like, compartilha, clica no sininho, tá, se quiser mandar e-mail para mim, manda, perguntas comuns, é, sobre, sobre, essas, sobre essas situações, deixa eu pensar, é, fica para outro vídeo, ok? E essa semana, esse fim de semana, sábado, eu vou dar um curso de autodefesa com faca, ensinando as pessoas, é, a usar faca com defesa, com legislação e tudo, domingo, o DECAF, defesa contra ameaça de arma de fogo, tá, tá, tá aberto treinamento de formação de mentores de combate, quem quiser levar para a sua cidade, e o combate online está tudo em vapor. Uma outra notícia importante, que essa semana, pela primeira vez, desde que eu comecei a ensinar combato, cale, combate de facas, ou seja, desde 95, né, é, um aluno meu fez um livro sobre qualquer assunto, ele fez sobre combate de facas, o Flávio Gavlovski de Curitiba, cara, o livro dele está muito bom, conciso, muito bem ilustrado, aliás, essa é uma questão, né, eu faço as coisas muito secas, espartanas, ele fez um livro todo bonitão, vale a pena comprar, se vocês botarem combato no Clube dos Autores, vai aparecer todos os nossos livros, inclusive esse combate com facas do Flávio Gavlovski de Curitiba, esse livro tem minha benção, hein, um abraço, pessoal, valeu.